Estamos falando diretamente do Jardim C&A, está aqui conosco o atleta Cleito. Cleito, há quanto tempo você joga no Jardim C&A? Faz uns três anos mais ou menos. Três anos? Que posição você joga? Sou meio atacante. Meio atacante? Isso. Canhoto ou destro? Ambidestro. Ambidestro. E o grupo eu percebo que é tudo jovem, entendeu? Qual a faixa etária mais ou menos? Está entre qual idade? Trinta anos para baixo. Trinta para baixo? Máximo é trinta anos. E o garoto mais novo tem quantos anos? Quinze anos. Quinze anos? Cinco, dezesseis anos. Fala um pouco de você. Você começou a jogar bola com qual idade? Comecei a jogar bola com nove anos. Nove anos de idade? Chegou a treinar em que local? Treinei em São Paulo, já vi no Corinthians, na Porto Beza. Depois eu desisti e agora estou com o Navarja. Casado, solteiro, tico-tico no futebol ou está em cima do muro? Em cima do muro. Ok. Veja bem, hoje está um dia propício para jogar futebol, porque realmente está frio. Vocês vão jogar, é torneio ou é festival? Hoje é festival, torneio, jogamos semana passada, ganhamos de 9 a 0. Nosso time está bom, está redondo. É, né? Semana que vem nós vamos, não vamos jogar, vamos folgar. No próximo domingo é campeonato. Promete fazer um gol hoje para a galera? Fazer dois hoje. Dois? Hoje eu faço dois. Ok, garoto, boa sorte. Obrigado. A VARZ é nossa, a reportagem de Nilson Gonçalves. Vou chamar meu compadre Zeca Pagodinho para te fazer homenagem à velha guarda do samba. Sou velha guarda, sou velha guarda, e já provei ao mundo inteiro que sou bamba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Sou velha guarda, a espinha do sal do samba. Fui mestre sala, diretor e ritmista, já puxei porta pra desempedir a pista. Já corri da polícia, sem ser marginal, já esquentei surto com folha de jornal. E apesar de tudo, eu estou numa boa, a velha guarda é o samba em pessoa. Já fui carpinteiro, cerradeiro e atenção. Até a minha casa, já serviu de barracão. Já dei muito tapa em notar o vacilão.